boa tarde pessoal aqui é o teste né do brinquedinho novo esse tramps home 250 watts ele é bluetooth tem usb micro usb e entrada auxiliar a desvantagem dele que eu achei com relação aos outros que não tem nenhuma saída ele é bivolt né pode funcionar tanto em 120 como 220 e tem dois canais né saídas r e l a primeira vez que eu escutei ele né primeiro teste eu vi que ele é bem potente apesar do tamanho dele né compacto mas ele não dá esse 250 aqui não no caso seria 125 por canal né ele não dá a questão é que se ele desce porra a história dessas caixas ele vai até o volume 30 eu botei no volume 20 e bateu legal nas caixinhas as caixinhas foi as que eu fiz o projeto que eu fiz eu batizei de p ml p2 segundo projeto falante de 6 polegadas tweetzinho nome de seda e ele tem um controle controle simples e eu vou conectar aqui o celular para vocês verem aqui como é que ele bate com o celular na entrada usb podia ser via bluetooth né mas o pessoal falou que na entrada ou no sb ele consegue ser um pouco mais potente então vou entrar eu vou testar ele com a entrada vinha p2 saindo do celular para ele e vamos lá e vamos botar aqui um somzinho aqui ó o apoiozinho que eu fiz o celular deixei um pouquinho enfeitadozinho mas aqui é só para dar um somzinho aqui ó o pessoal nosedia vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau.